Contemplem, irmãos, a casa da Choquei tá começando a cair. Com um monte de influencers comentando sobre esse caso, algumas nuances estão começando a aparecer por aí. Inclusive, fato muito curioso, a advogada que fez a nota de esclarecimento deles já havia virado notícia naquela página que dizia que ela havia sido acusada de estelionato. E quando a água bateu no rabo do escritório de advocacia deles, ela mesmo veio a público dizer que não defenderia Choquei nesse caso, que tava pulando fora do barco. Até moralmente, talvez no âmbito jurídico, não acredito que tenha sido algo que tenha muita defesa. O Leo Lins comentou, a Choquei trocou uma vida por likes ao postar uma notícia falsa. E o pior, o dono da página ainda debochou da menina após ela mandar mensagens falando que os prints eram falsos. Triste. O E-Nerd também falou, me pergunto como o dono da Choquei dormiu essa noite. Postou fake news, a garota implorou pra que tirassem do ar. O cara mandou um deboche gigante, a garota se matou e ele fingindo que nada tá acontecendo. Pra mim, não existe maldade maior no mundo, tem que pagar. Isso é chocante, os perfis de fofoca supostamente criam perfis de fofoca laranja. E a partir desses perfis, espalham as fake news. Pedido de desculpa? Arrependimento? Não. Apenas um. Não fizemos nada demais. Agimos certo. Se nunca admitiu uma única fake news, não vai ser agora. A soberba predece a ruína. E realmente, talvez a melhor decisão que aquele escritório de advocacia tomou foi pular fora. Porque é muito intragável todo aquele lixo que eles escreveram. Se duvidar, nem ele estava imaginando toda a dimensão desse caso. E pelo menos, aparentemente, agora a advogada reconhece o que ela fez. E tem outras coisas que ela fala que realmente fazem sentido aqui. Olá, meus amores. Bom, gente, eu vim aqui rapidinho. Só pra poder fazer um posicionamento. Porque tudo aqui no ambiente da internet, tudo ocorre muito rápido. E o que acontece? Em relação a essa situação, que a moça se suicidou, a Choquei, que é a página, os administradores da página procuraram o escritório apenas pra fazer uma nota, uma manifestação, uma resposta pública pra eles. Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que nós não iremos atuar nesse caso. Nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? É, doutor. Imagina só que feio defender um caso desse. Aliás, é muito feio pra um advogado como você, que é famosa. Que precisa de uma imagem azelar pro seu público na internet. Já que você não é uma advogada comum. Você é famosinha. Porém, toda vez, entretanto, existem vários outros advogados. Advogados esses que não dependem do mundo dos influencers. Que defenderiam esse caso 100% numa boa. Assim como existem vários outros advogados criminalistas que defendem bandidos, traficantes, assassinos. E se você rodar um pouco por aí, talvez você encontre advogados famosos que defendem esse tipo de coisa. Como, por exemplo, a doutora Deolane, que diz que adora defender bandido. Eu gosto de bandido. Eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fodido. A casa caiu. Eu fiz mesmo. Eu gosto disso. É, meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. É, mas tem prova? Eu fiz. Tem prova? Não, não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir a absolvição. Mas como você disse, se aqueles malditos que são os donos da página procuraram vocês, é porque eles sabem que a batata deles tá assando. E, na verdade, o posicionamento do escritório, esse é um caso extremamente delicado. Esse caso, ele deve ser analisado com muita minúcia, inclusive, em relação ao posicionamento do escritório, é que é um efeito que é perigoso. E eu sempre falei isso. Se vocês voltarem aqui, buscarem algumas lives aqui no perfil, vocês vão verificar. E eu sempre posicionando dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, todas as vezes que ocorre um efeito manada, muitas pessoas acabam se posicionando, fazendo ataques, sem saber exatamente os detalhes da situação, sem ouvir os dois lados, sem analisar e realmente, simplesmente fazendo ataques. Que interessante, doutora. O que é isso? Uma crítica pra Choquei? Pro efeito manada que ela causou que fez com que a menina sofresse ataque? Enquanto ela implorava pra que não destilasse em ódio no perfil dela? Pra esse efeito manada, parece que a Choquei se importa. Mas pra menina, não se importaram nem um pouco. Inclusive, doutora, sua nota é um pouco grande. A redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Será que a Choquei realmente se importou em averiguar os dois lados da história como você tá falando? Porque eu acho que não. E por que a senhora tá falando tão mansa assim? Deve doer, não é? Dizer isso tendo escrito aquela porqueira que vocês chamaram de nota. Doutora, o que a Choquei vai passar daqui em diante não vai ser nada menos do que as consequências dos próprios atos que eles tiveram. Eles vão provar do próprio veneno. E a internet vai querer ver muito isso. Já que tá todo mundo encandecido. Todo mundo querendo cabeça e sangue escorrendo. E de preferência, do dono da Choquei. Eu falo isso até porque eu observei o efeito de várias mensagens que chegaram, já me comunicaram as mensagens que chegaram no direct do escritório. E aí eu comecei a observar que esse efeito manada que tanto, digamos assim, atacam essa página, por exemplo, de ter cometido uma fake news e ter gerado conclusões ou todas as consequências horrorosas que aconteceram. O efeito manada dos senhores também pode gerar esse mesmo efeito. Então a internet tá precisando realmente de mais consciência. Bem, se a Choquei não tivesse feito o que ela fez, talvez a internet não precisasse de tanta consciência assim. Novamente, eu não gostaria que pegassem esse caso pra transformar em discussão política sobre a regulamentação da internet. Porque aqueles caras sabiam exatamente o poder que eles tinham nas mãos. E eles sabiam que eles podiam mudar a situação a qualquer momento, a partir do momento que a menina tentou falar com eles. Quando a mãe da menina postou o vídeo, quando o Whindersson pediu pra que eles removessem a postagem, mas não, eles escolheram ignorar e ironizar o que ela tava dizendo e manter a postagem no ar. E esse papo que você tá tentando meter até que tem um pouco de sentido, ele realmente tem um pouco de lógica, pra gente não acabar causando aquilo que a gente tá criticando. Mas quando a gente olha o contexto do que aconteceu, as coisas mudam completamente de perspectiva. Uma coisa é uma menina que não tinha condições financeiras, que já sofria com depressão, que não era uma pessoa pública, lidar com tudo isso. Outra coisa é o dono da página de fofoca, que já é incluso nesse mundo, que com certeza é muito rico, acabar passando por algo semelhante. São duas coisas muito diferentes. de pessoas que antes de julgar, analise e ouça e entendam os dois lados, antes de se posicionar, inclusive. Então, eu vim aqui rapidamente, abri essa live aqui até pra falar sobre o caso e justamente posicionar o que? O entendimento do escritório. O escritório apenas emitiu a nota. O escritório não vai atuar nesse caso. Inclusive, já foi uma decisão institucional que o escritório não vai atuar nesse caso. e, na verdade, realmente fazer um apelo aos senhores que analisem pra que vocês não cometam o mesmo erro que vocês acusam outras pessoas de terem cometido. Então, analisem o caso, tomem cautela, entendam a situação, investiguem. Não fica aquela coisa, eu ouvi ou eu li em outras páginas. Doutor, o caso tá mais claro do que preto no branco. A internet e as pessoas já sabem o que aconteceram, eles já tomaram essa decisão sobre quem merece ser punido e linchado em público. Mas eu concordo que em cada caso, merece sim ser analisado friamente e averiguar os dois lados. Mas se a Choquei não teve empatia, por que as pessoas deveriam ter empatia com eles agora? E como se aquela página precisasse desse tipo de coisa? Pelo menos eu entendi o que ela quer falar, essa reflexão sobre o que ela tá dizendo aqui. E na comunidade a gente teve um caso muito parecido, que foi o do Cartoonizando. Imaginem que por algum acaso, o Cartoonizando conseguisse fazer aquilo que ele tentou fazer com a própria vida. Quanto tempo vocês acham que iriam demorar pra colocar a culpa em outros youtubers que comentaram sobre isso, e não nos comentários que ele tava recebendo, ou nos problemas psicológicos que ele mesmo tem? Eu tenho outro caso bem interessante aqui. Imaginem que o Haluka fizesse exatamente o que essa menina fez, ou ao menos tentasse a ponto de parar no hospital. Quanto tempo vocês acham que iriam demorar pra colocar a culpa nos canais que comentaram sobre isso? E eu não tô falando da nossa própria bolha, eu tô falando da internet, da TV, do Twitter. Vocês acham que iriam demorar muito pra colocar a culpa na gente? Entenda realmente o caso. Antes de fazer qualquer ataque em manada, igual eu vi mesmo figuras públicas aí, de repente, colocando, ah, vamos todos nos unir pra colocar comentários numa página tal. Então, todo esse efeito, assim, de multidão, esse efeito que você fala pras pessoas, assim, vamos todos fazer tal coisa juntos, isso é muito arriscado. Porque nesse meio pode ter pessoas que estão ali meio que sendo conduzidas e não sabem nem direito o porquê que está ali. E aí, pode ser que também cometa o mesmo erro, o mesmo crime ao qual vocês acusam alguém. Então, é só esse o cuidado, o posicionamento do escritório já foi dado em relação a isso. O escritório não irá atuar nesse caso, tá? Não somos advogados desse caso, na verdade, nós apenas elaboramos uma nota por solicitação dos administradores da página, que a nota tem exatamente esse condão no intuito de apurar as responsabilidades. Que se entendam quem, e entendam exatamente quais são as pessoas que erraram. Porque até aonde nós sabemos, achou quem não foi a primeira página a fazer a postagem, achou quem não foi a única página a fazer a postagem. Então, eu acho que se tiver algum nível de responsabilidade em relação ao fato, deve ser investigado sim, deve ser punido sim, porém, tudo dentro dos limites da lei, tudo dentro do que a lei determina. E não simplesmente esse efeito manada, horroroso, que eu tanto recrimino, e que vocês também recriminam. Interessante, realmente o Choquei não foi a primeira página a falar sobre isso, se eu não me engano, foi o Garoto do Blog. Só que quando você olha como essa rede é formada, Choquei, Garoto do Blog, todos eles têm o mesmo dono, que se eu não me engano é a Preta Gil. Mas tem outro detalhe, doutora. A Choquei foi a página com mais alcance e relevância que propagaram essa informação. Além de terem pedido pra eles removerem a postagem, não pra outra página. Eles usaram a imagem de uma pessoa que não é uma figura pública, pra poder propagar a fake news. Aliás, parece que fake news aqui no Brasil não é mais crime. E outras páginas que comentaram sobre, parece que estão quietinhas agora, não dando um pio sequer. E cara, como eu tô tranquilo, sabendo que eu não tô na pele do dono do Choquei. Mas eu realmente fiquei pensando sobre o pessoal colocar a culpa em outras pessoas, sobretudo esse lance de responsabilidade. No caso do Haluka ou do Cartunizando. Aliás, o Cartunizando é um excelente exemplo disso. E mesmo que sejam casos diferentes, as consequências da opinião pública não seriam a mesma? Tá aí um desafio pra vocês. Pensem sobre isso. Pensem como seria com cada pessoa numa situação dessa. E o que realmente pode ser feito pra combater esse tipo de coisa.